Eu vou tentar jogar Overwatch de novo pela 18ª milionésima vez na minha vida E como eu não gosto de PvE, eu tô jogando aqui no PvP mesmo Tô jogando uma ranqueada, tô tentando regaçar, eu tô de D.Va E esse daqui é o mapa de Hanamura, eu espero que você goste desse vídeo Se você curte Overwatch, digite aí nos comentários, deixe aí nos comentários o que você acha de Overwatch E bora lá Esse primeiro ponto é sempre difícil de entrar, por quê? Porque esse portão aqui é quase que a única passagem E aí fica realmente complicado Tentar curar esse bloqueio deles aqui Geralmente quando a gente carrega a ult a gente consegue Invadir ali, né? Já achei a tua Deixa eu pegar essa vida aqui Eu não vou conseguir levar ela não Mas ele cai Me cura aí, amigo Preciso dar tiro pra carregar meu ultimate o mais rápido possível Bora Preciso de cura Torre no chão Bora A gente tem que capturar esse ponto aqui E depois tem que capturar o outro E aí a gente vai ver depois o que a gente vai fazer pra defender, né? Tchau, Reaper Tchau A gente pode trocar os personagens a qualquer momento Pro pessoal que não conhece o Overwatch Só que eu não vou trocar agora porque a D.Va tá de boas aqui Vou ajudar a galera a ruxar Eu não sou o melhor jogador do mundo Mas eu jogo até bem de D.Va Ah, vamos tentar fazer agora Merda Forçar O Reaper, mano Onde está esse Reaper ali, ó? Deixa ele na saudade Deixa ele tentar bem aqui por trás Ui O mouse às vezes ele dá essas passeadas aí, galera É assim mesmo, tá? Ele não é um FPS clássico, então você tem essa mudança constante de movimento do personagem, câmera Não é que você tem que ficar marcando um ponto pra atirar o tempo todo, entendeu? Dá certo que eu fui atordoado mesmo voando? Ok Ok Isso foi muito idiota a saúde dele Vou continuar, tô quase carregando a minha ultimate aqui 90% É sempre assim, tá? Fica difícil de você entrar no ponto sem ultimate Você tem que ter uma habilidade forte Pra poder invadir ali Droga Já era pra mim Beleza Perdi a D.Va Já usei ultimate ali Não deu muito certo O que eu posso fazer agora pra dar uma melhorada? Vou pegar o macacão Vamos tentar rushar com ele agora Fui com a D.Va Não deu muito certo Trocar de personagem pra ver se funciona melhor agora Joguei ultimate ali Os caras espalharam Ninguém do time veio Não teve follow-up Então vamos com o macacão agora Pra entrar no ponto Beleza Fala na messi deles Boa Preciso de cura Já era pra mim Vai ficar difícil, cara Não tem muito follow-up não A gente precisa de alguém pra chegar E dar o dano ali na galera 1 minuto e 35 Pra gente tentar pegar ali Vai ficar realmente complicado Vamos ver o que dá pra fazer aqui 79% Já já eu vou ter meu ultimate Meu ultimate é muito boa Eu vou pegar um HP da hora Vou conseguir empurrar uma galera Só que enquanto ficar nessa, né? Morreu Porra, esse cara não tá morrendo Esse Reaper Me dá o soldado Vou pedir o soldado pro cara Pra ver se eu consigo Dar uma carregada Me dá o soldado Me dá o soldado Me dá, solta o soldado pra mim Não vai Vamos lá Eu tenho um ultimate aqui Eu poderia tentar pegar o soldado Carregar no DPS ali Mas Tem uns caras que eles entram E eles só jogam com um personagem Entendeu? E aí fica difícil Ah, mentira Que eu lutei E eu tomo ult desse cara Mesmo como é ult, velho Como é que eu morri ali, cara? Não Não é possível Olha Como que eu fui atingido Vai, time Captura isso daí Droga Vou tentar pelo caminho mais curto aqui Mas tá difícil Vai, time Come on Come on Nossa, pegamos, hein Vamos agora pra rodada 2 Que a gente vai ter que defender o mapa agora Então bora lá, galera Basicamente é o seguinte, né Pra você que não tá acostumado com o Overwatch Agora a gente vai defender É a mesma coisa que aconteceu na rodada passada Eles vão ter que capturar esse ponto aqui Que é o primeiro Se eles não capturarem, a gente ganha E tem o segundo ponto Caso eles capturem o primeiro aqui Se acabar o tempo E eles não capturarem, a gente ganha Beleza? Então vamos lá Vamos ver o que vai rolar aqui Se eles capturarem o segundo ponto A gente vai pra uma rodada de desempate Então bora lá Vamos ver o que vai acontecer agora Eu acho bom jogar de meia aqui neste mapa Pelo menos nessa primeira defesa Porque ela tem essa barreira aqui, ó Que ajuda a defender bastante Viu? Já deu o dash errado, amigo Parece que eu pego um kill ali Opa Pera aí, amigo O que você tá fazendo aí em cima? Defender o ponto aqui Esse Reinhardt Não sei como que ele passou pra cá Mas tudo bem O Junk Hatch jogando uma parada aleatória aqui Tô tentando acertar ele ali, né? Sempre atrapalhando a galera com a barreira Entendeu? Protegido Já volto E a ultimate dela é ótima pra esse ponto aqui, né? Na hora que eles vierem capturar ou jogar E congelar eles Então assim, é um personagem muito bom Pra você defender esse primeiro ponto E aí, Jack Hatch E aí, Jack Hatch Tem uma Mercer ali, ela poderia dar um ressumo, né? Droga, cara Não vi aquele cara entrando Esse Reaper é totalmente OP Essa ultimate dele Jack Hatch Morra, morra, morra E mata todo mundo Não tem o que fazer Assim como a rodinha do Jack Hatch Embora seja OP a ultimate do personagem Não quer dizer que o personagem seja quebrado, tá? É, já era Perdemos o primeiro ponto Eu ainda tenho uma ultimate Vou segurar ela aqui Caso eles tentem entrar Eles têm 5 minutos ainda Pra poder capturar esse ponto aqui Eu não vou desperdiçar trocando de personagem, né? Então vou segurar essa ultimate aqui Aqui não, Reinhardt Tomar cuidado com o Reaper Eu morro, mas eu vou congelar a galera Beleza O que eu vou fazer? Vou trocar pro Macacão pra defender Também é um ótimo personagem pra defender Bora lá Caralho, saúde de novo Boa Boa ult do Lúcio Tchau, Zarya Até amanhã, amiga Tchau O Macacão tem mais presença do que a Mei na teamfight Então você vai mudando conforme as estratégias que você vai vendo Que dá pra fazer dentro da partida, né? Como eles já rusharam aqui Acho que esse escudo do Macacão vai ajudar pra caramba Neste primeiro momento Tinha aquele Reinhardt vim aqui pra ver o que vai acontecer Só vem, Reinhardt Beleza Tá rolando umas ultimate apelona ali É bom nem ficar ali Eu aqui, amigos Se você quer entrar aqui, você me avisa Tchau, Lúcio E aí, Doomfist Passei por trás, hein? Dá pra pegar esse Jack Hat Boa Poderia até voltar no Doomfist ali Mas o mais importante é a gente guardar o objetivo nesse momento, né? Olha lá, viu? O Reinhardt vem rushando Vamos que a gente consegue Vocês acreditam que eu fiz MD10? Eu ganhei 9, perdi 1 e caí, bro Vamos dizer Isso é bizarro Vamos ver o que eu vou conseguir fazer aqui Se eu vou conseguir subir, de repente, pro ouro Mas isso é extremamente bizarro Hoje não, Reaper Hoje não Beleza Morreu antes dele Oh, shit Tem que sair daqui Hum, já era O ult do Junk Hat pegou todo mundo, olha Sorte que a D.Va estava ali pra poder fazer alguma coisa Tchau, Mestre Vai reviver mais ninguém, não Só vaze daqui Como a gente conseguiu capturar só no Overtime, cara Eles tem um certo tempinho pra capturar ali 10 segundos É, só se eles capturarem agora vai ser no Overtime também Boa, ganhamos Então é isso, galera Deu uma vontade de jogar Overwatch Vim aqui e gravei um gameplay de ranqueada pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram e quiserem ver mais gameplays de Overwatch aqui no canal Deixem nos comentários e não deixem de apoiar o vídeo Um abraço, valeu, fui Tchau, tchau Tchau, tchau